Bom, então estamos aqui com o John Perry Barlow, do Seminário de Diversidade Cultural, organizado pelo MIM, que é a Organização dos Estados Americanos. Hoje, durante a palestra sobre a economia da cultura, nosso amigo... Eu não era uma palestra, eu era um moderador. Ele era o moderador da palestra, ele não estava fazendo nenhuma conferência, mas ele nos brindou com uma informação que eu creio que vai ser muito interessante para todos os nossos interessados. Ele disse que o Brasil é um país de redes. O Brasil é um país que, naturalmente, é de redes. Todo mundo se conhece no Brasil. E ele teve uma intuição quando um amigo dele, que tinha um sobrenome que no Brasil todo mundo conhece, que era Orkut, esse amigo dele chegou e perguntou para ele, ele estava fazendo um aplicativo de relacionamento social, e gostaria de saber para ele o que ele poderia falar a respeito, dar uma dica de quem poderia estar interessado nesse material. E passou o Sem Convite do Orkut para o nosso amigo John Barlow. E aí, agora eu gostaria que ele contasse para a gente o que ele fez com esse Sem Convite. E aí, o que você fez com seus 100 convites, invitações? Eu tive um amigo jovem que trabalha no Google, que estava experimentando com o social software. Ele estava começando um site social, e ele entregou 100 convites a 100 pessoas, que foram todos os Silicon Valley nerds, e ele entregou cada 100 convites a 100 convites. Eu senti todos os meus de mim para o Brasil, como um experimento, porque eu senti que eu tinha estado olhando para o Brasil para um longo tempo, pensando sobre o network que era o Brasil e o que era o Brasil, e que era o Brasil, e que era o Brasil ainda mais suficientemente acólico. O Brasil ainda mais suficientemente acólico. Tudo está conectado aqui. Isso é um pequeno país, o Brasil, com todos os milhões de pessoas. É pequeno porque todos os conhecem, e eles conhecem todos os seus secretos, e eles conhecem todo o negócio, certo? Isso é um muito networked sociedade. Nós ainda temos um idioma que é tão bonita, que você pode falar e ainda retém todos os seus secretos. Porque é tão elliptical e puzzling para o exterior. Então eu pensava, ok, eu vou dar 100 convites a Orkut para ver o que acontece. Como, você sabe, super-saturated solução. Você dá um cristal, você dá um cristal, você dá um cristal, e um dia, você dá um cristal e, e, em vez de dissolver, ele vai, Shazam! e isso é um cristal. Com�a! Eu vou dizer, sobre números. Mas, eu tenho que saber, o que estávamos a fazer, eu não sei. Então, você conseguiu a competição, eu não sei decompreting que, mas eu conheço, que se derrubar 100 Orkut invitations para este país, aquilo da época, algo vai acontecer. E a equipe, e eu vou tratá-lo. Mas é completamente incompleto trabalho. E eu estou aqui agora, encorajando a vida do Cláudio Prado. Eu estou aqui para servir meu amigo Gil. Eu realmente estou aqui para servir Gil. E sabendo o que o Cláudio está fazendo, e sabendo o que os outros tipos estão fazendo. Você tem que ser uma coisa. Sério. O que você vê sobre o que você faz com o cultural? O que você faz com a cultura? Eu quero criar uma cultura. Eu quero criar uma cultura. A gente não tem uma cultura adulta. Eu tenho que dizer, eu fui um pouco afimente. Eu fui um pouco afimente porque todos esses homens eram os homens. Eu fui um dos homens que eu falei sobre as pessoas que realmente estão... Eu não sou alguém que faz isso, mas eu não tenho um homem que faz isso. A pessoa que faz isso... A gente tem um homem que faz isso, porque você tem um homem que faz isso, e você tem um homem que faz isso. Você tem um homem que faz isso. Não há um homem que faz isso. Os computadores estão funcionando. Não há ninguém que faz isso. Obrigado.